Oi gente, nós estamos com a moda linda, outono e inverno, bem meia estação, então vou mostrar para vocês, vocês vão amar os conjuntos maravilhosos. Olha só o que é essa cobra, super bonita, discreta, apesar de ser um animal print, fica uma estampa bem discreta, uma cor bonita, que vocês podem fazer conjunto com essa calça, para quem gosta desse estilo mais pijama, e para quem não gosta pode usar com uma outra cor de calça, e também pode usar com essa blusa aqui, que tem esses detalhes em preto, que é uma túnica, olha que bonita, atrás ela é preta, e na frente, mas é bem túnica mesmo, para quem gosta daqueles conjuntos confortáveis, com elástico na cintura, calça, então assim, é um conforto só, e o tecido é uma delícia. Então nós temos esse conjunto aqui para mostrar para vocês, que é bem meia estação, olha só o que é esse preto e branco, pode ser peças separadas, vocês podem pegar só a calça, só a blusa, mas eu sempre sugiro para a gente levar o conjunto, que vocês fazem várias roupas e usam em várias ocasiões, um conjunto assim, que fica tipo um macacão, fica uma roupa mais arrumada. Olha a calça que linda, também elástico na cintura, a blusa é mais compridinha, quem quer usar por dentro, usa, quem não quiser, pode deixar soltinha, que fica bem elegante. E também temos a calça preta, que fica bonito aqui, e a blusa é vice-versa, pode usar com qualquer coisa. A gente colocou essa jaqueta aqui em corino branca, porque vocês viram, na entrega do Oscar, quem assistiu, deve ter percebido muitos vestidos branco, branco vem com tudo, olha aqui que lindo que fica com essa jaqueta de corino branca, que vocês vão fazer várias composições nesse inverno com branco, olha só que lindo. A gente tem que perder o medo de usar o branco, o branco sempre é uma roupa elegante e fica muito atemporal e chique. Olha aqui, essa aqui é a calça também, a mesma calça que eu mostrei nos outros conjuntos estampada, em preto lisa, que a gente tem todas, todas em preto, tá? Qualquer cor. Olha aqui que lindo, com essa blusinha, essa malha é uma graça, se vocês viram, olha o detalhe da manga, que coisa mais bonitinha, esse debrum e esse decote quadrado fica uma graça no corpo. Nós temos ela em off-white e temos ela em pretinha, pra quem é mais clássica, tá? E fica um amor no corpo, uma malha grossinha, bem gostosa. Agora nós temos esse aqui, que pode, tudo é peça separada, mas eu fiz conjunto. Olha só que linda essa pantalona, esse xadrez com vermelho e branco. Temos o blazer, que vocês podem usar com o blazer. E, pra completar, pra quem ama essa malha winter, que imita bastante o cashmere, olha como fica bonito, gente. Nós temos essa blusa em verde, em várias cores. É uma basiquinha que tem que ter pra usar embaixo de qualquer casaco. Olha só que lindo. Olha que roupa, gente. Fica super elegante e tudo é malha, conforto, sabe? Elástico na cintura, não tem nada apertando, porque ninguém mais aguenta que se apertar, mas tem que andar bonita. Então, exige um pouquinho de cuidado. Olha só que linda essa outra calça, estilo mais pijama, com elástico na cintura. E a blusinha, que é uma tunicazinha, ó, bem gostoso de usar. E fica bem elegante. Vocês usando isso aqui com salto, vocês vão a qualquer lugar e com um tenizinho, aproveitam no final de semana. Outra roupa linda, que é tipo confe, mas não tem nada tão confe assim. Olha que linda. Isso aqui é de veludo, uma pantalona chiquérrima. Com essa malha grafite aqui, ficou muito linda. Vocês têm que ver o proveito, essa roupa fica linda no corpo. E olha a blusinha, vocês podem usar tanto por fora, como por dentro. Fica muito elegante, com essa manga da mesma malha. A trase é bem sequinha. Isso aqui é um charme só. Tanto com tênis, como com uma botinha, fica lindo. E, para completar, nós temos esse aqui. Olha só que linda essa blusa. Um charme só, com esse botão aqui no pescoço. Isso aqui fica lindo com qualquer uma das calças que eu mostrei para vocês. Ela tem um zíper, um botãozinho linda. E olha a manga, uma manga meia manga, com esse elástico que vocês, conforme o dia, deixam mais curtidinho, mais curta. E também os vestidos, que estão assim maravilhosos. Eu mostrei para vocês. Olha só que lindo. Esse vestido vocês vão, levantam com ele e de noite vão para uma festa. Sem problema, gente. Olha aqui que é amor a manga. Tem um elástico que vocês podem puxar aparecendo mais o braço. Então, não esqueçam, estamos aguardando vocês. A coleção está linda, vocês têm que vir conferir. Tchau.